Onde ele tava, Linguiceta? Tava ali, tava ali, mas acho que ele subiu pra vim costas, não sei. Subiu? Eu não sei, Gal. Olha ele aí, Linguiceta, olha ele. Eu não sei, Gal. Qual a chance de dar certo isso, Gal? Olha ele aí. Tá honesto, tá honesto. Tá honesto, né? Passa a faca pro respeito aí, não gostei dele. Não, é isso, cara. Olha, parabéns, parabéns. Caramba, você é muito gordo. Essa facada foi respeitosa. Foi respeitosa que eu tava fazendo. Foi, foi, foi. Fostou como vai ver. Caramba, a gente tomou sete ídolos, é enorme. Não sei se esse cara que tomou essa facada aí, velho. Foi humilde essa faca, eu também achei.